Graça e paz! Um feliz sábado desejo a todos desde já. Na meditação de hoje, Ora vem Senhor Jesus, já se ouvem os passos de um Deus que se aproxima? Hoje, dia 23 de agosto, nós temos o tema, O Retorno da Perseguição. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, está escrito, Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Atos humanos, leis elaboradas por agentes satânicos, sob o pretexto de bondade e restrição do mal, serão exaltados, enquanto os santos mandamentos de Deus são desprezados e calcados aos pés. E todos os que demonstram sua lealdade pela obediência à lei de Jeová, devem estar preparados para serem presos, para serem levados perante conselhos que não adotam como norma a elevada e santa lei de Deus. Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre, conhecerão o que significa ser perseguido por causa da verdade. Nos tribunais, predominará a injustiça. Os juízes recusarão prestar atenção às razões dos que são leais aos mandamentos de Deus. Porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Eles dirão, temos uma lei e de conformidade com a lei, ele deve morrer. A lei de Deus nada é para eles. Eles dizem, nossa lei. E para eles, essa lei é suprema. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, Mas os que não se curvarem diante do sábado idólatra, não se prestarão favores. No verão, nenhuma diferença se nota entre os cipestres e as outras árvores. Mas, ao soprarem as rajadas hibernais, os cipestres permanecem inalteráveis, enquanto as outras árvores perdem as folhas. Assim, aquele que com coração falso professa a religião, pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro. Está, porém, justamente diante de nós o tempo em que a diferença aparecerá. Levanta-se-á a oposição, de novo, exercendo domínio, o fanatismo e a intolerância. Acender-se-á a perseguição, e os insinceros hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Amém? Vamos orar, porque nós precisamos e queremos muito, e Cristo Jesus está exatamente nessa posição, de estarmos mais fortes em fé, e com a nossa esperança mais reavivada na vida futura. Amém? Vamos dobrar os nossos joelhos, e vamos falar com o nosso Deus. Santo e Glorioso Deus, nesse momento entregamos nossa vida nas Tuas mãos, pedimos, Senhor, que ao começar a perseguição, se for da Tua vontade, que nós ainda te achamos vivos, que possamos permanecermos fiéis a Ti, a toda prova, e que não venhamos a nos abalar com as ameaças de morte, de prisão, mas que possamos permanecer firmes aos Teus pés. Te pedimos essa bênção, Senhor, e Te pedimos, Senhor, também, que a Sua misericórdia alcance aos nossos cônjuges e filhos, aos nossos parentes, e aqueles que se desviaram dos Teus caminhos, possam regressar, antes que essas coisas aconteçam. Em nome de Jesus pedimos, um sábado na Tua presença, é o que rogamos também para nós, em nome de Jesus. Amém.